O Bertinho Arruda pergunta sobre diabetes. O tratamento com acupuntura é muito eficiente para diabetes. É, a diabetes tipo 2, que o Eduardo está se referindo, porque 90, 95% é tipo 2, ela é causada por uma resistência insulínica. Você tem que cuidar da resistência insulínica. Não adianta você ir no endocrinologista e falar assim, ó, você pode comer o que você quiser, contanto você saiba contar carboidrato. E aí você toma insulina, no caso, ou toma o remédio. Não é isso, não. A insulina é um hormônio que mata. Você quer saber, se você me der duas mil pessoas aqui agora, mil de um lado e mil de outras, e as mil desse lado de cá têm uma insulina abaixo de 6, e as mil do lado de cá têm uma insulina acima de 14, eu sei quem quer que vai morrer primeiro. Isso é muito fidedigno. O divino que vai viver muito, a insulina dele em jejum tem que estar abaixo de 6. E pouca gente hoje tem insulina abaixo de 6. Pouca gente? Muito pouca gente. E a insulina vai junto com outro hormônio chamado leptina. Você sabe quando você vai na churrascaria, você vem e come e tal, chega uma hora que você fala assim, está vindo a carne, você fala, para mim chega, você empurra o prato? É porque a leptina atingiu, saturou o seu núcleo ventromedial do hipotálogo. Saturou, não quer mais. Então quando eu tenho a leptina funcionando bem, eu não vou comer demais. Mas quando eu tenho resistência à insulina, depois de um certo tempo, eu passo a ter resistência à leptina. E quando eu desenvolvo isso, eu começo a ficar cada vez mais obeso. A Organização Mundial de Saúde, recentemente, criou uma nova doença em medicina. Você vai ver como é que faz sentido. Chama-se diabetes. Diabetes é o paciente que tem diabetes e obesidade. Então chama-se diabetes. E todos os estudos epidemiológicos mostram que quando a diabetes aumenta, a obesidade aumenta junto. É como se fossem irmãs gêmeas. Onde vai uma, vai outra. Eu vejo pacientes com resistência à insulina que não são gordos, mas é raro. Existe, mas é raro. Geralmente quem tem resistência insulínica, tem. Então o tratamento do diabetes consiste em diminuir a resistência insulínica. Tem um estudo feito na Austrália, onde eles pegaram descendentes de aborígenas que tinham diabetes tipo 2 e viviam na cidade. Eles pegaram esses indivíduos, levaram eles de volta para os ancestrais deles, na floresta, para comer igual aos ancestrais por 21 dias. Você quer dizer que em 21 dias eles não precisavam mais de remédio? Se você volta a comer igual aos seus ancestrais, diminui o carboidrato abruptamente, faz uma dieta quase cetogênica, a sua diabetes resolve. O que é uma dieta cetogênica? Dieta cetogênica é o seguinte, quando você ingere uma dieta que não tem carboidrato, mas ela tem uma riqueza em gordura, ela forma uma coisa chamada cetonas, que o cérebro também usa, o cérebro só usa dois nutrientes. Colesterol inclusive, né? O que? O cérebro usa o colesterol. O cérebro é feito de colesterol. Grande parte da membrana do cérebro é colesterol, mas o cérebro se alimenta predominantemente de glicose, e o coração se alimenta predominantemente de ácidos graxos. São gorduras. Quem come muito pouca gordura tem coração fraco. De vez em quando uma leitoa puruluca faz um bem muito grande para a saúde. Eu sei que é chocante o pessoal escutar isso, porque todo mundo tem o que se chama gordurofobia. A pessoa tem medo de gordura. Você come leitão? Como? Claro, com muito prazer e com muita saúde.